Olá pessoal, dessa vez eu trago para vocês aqui a crítica e o desenvolvimento do conhecimento de Imre Lakatos e Alan Musgrave. O cliente me enviou o pdf solicitando a confecção deste volume aqui que agora eu apresento a vocês. O revestimento dele é feito em linho trançado, na imitação de linho trançado preto, com douração simples na lombada e na capa. A lombada simples, aqui a lombada reta, que eu chamo de lombada simples, aqui está o cabeceado, com esta folha de guarda em papel marmorizado, marmorização sobre papel verger e gramatura 120. É uma obra de 1979, já esgotada desde então. Essa é a folha de rosto, a organização é do Lakatos e do Musgraves, trata-se de textos de outros autores, aqui Thomas Kuhn. Esses outros autores aqui. O resultado da impressão é esse. Lembrando a vocês que o resultado da impressão depende sempre do estado do pdf que nos é enviado aqui, tá bom? Então, se o pdf estiver bacana, a impressão ficará bacana. Se tiver manchas de oxidação do livro original escaneado, se tiver escaneado em escala de cinza ou em colorido, vai ficar mais complicado deixar esse fundo clarinho aqui. Eu não tenho recurso para poder fazer isso. Então, a qualidade da impressão depende sempre da qualidade do pdf que é enviado. Ah, se vocês têm pdfs de obras raras esgotadas e quiserem enviar para nós aqui, solicitando um orçamento, a gente faz orçamento sem compromisso. Então, se vocês gostaram, curtam, compartilhem, deixem seus comentários que em breve a gente vai responder. E até a próxima, pessoal! E até a próxima, pessoal!